Você lembra, lembra, daquele tempo eu tinha Estrelas nos olhos e um jeito de herói Era mais forte e veloz que qualquer mocinho de talpói Você lembra, lembra, eu costumava andar Vem mais de mil léguas pra poder buscar Flores de maio azuis e os teus cabelos enfeitar Água da fonte, cansei de beber pra não envelhecer Como quisesse roubar das manhãs um lindo cor de sol Hoje não colho mais as flores de maio Nem sou mais veloz como os heróis Talvez eu seja simplesmente como o sapato velho Mas ainda sirvo se você quiser Basta você me causar Que eu aqueço o frio dos seus pés Yeah Música